Oi, eu sou o Diogo, seja bem-vindo a mais um vídeo. Recentemente eu fiz um vídeo no canal ensinando a fazer essa caneta caseira pra desenhar no celular. Ela funciona muito bem, como vocês viram no vídeo. E também eu fiz um vídeo fazendo animação com ela. É uma caneta muito boa, muito boa. Porém, ela usa aqui algodão, tem um lápis por baixo, uma fita, papel laminado, né, papel alumínio. E muita gente comentou, ah, eu queria fazer a caneta. Muita gente fez e a caneta, na verdade, deu certo, me marcaram no Instagram. Enfim, é um vídeo que tá indo muito bem, até agradeço a todos que assistiram, é um dos vídeos mais assistidos do canal já. Mas algumas pessoas comentaram que não tinha os materiais em casa, principalmente a fita e o papel alumínio. O algodão até é fácil, mas às vezes não tem também, né, às vezes tá faltando ali. E agora, na época de quarentena, vocês não podem sair pra comprar essas coisinhas que faltam. Então eu procurei na internet alternativas pra fazer outras canetas caseiras com materiais que não vai precisar comprar nada mesmo, que é muito fácil, tem em casa que é cotonete. Então, cotonete eu sei que a maioria das pessoas tem, né, e eu vou ensinar então a fazer um outro tipo de caneta caseira usando cotonete dessa vez, beleza? O que nós vamos precisar então? Eu vou criar três versões dessa caneta caseira. A primeira nós vamos precisar de um cotonete. A segunda nós vamos precisar de um cotonete e papel higiênico. E a terceira modelo vai ser um cotonete e um papel toalha, beleza? Outra coisa que precisa, assim como essa primeira caneta que nós fizemos, é de um copo de água. Então esses vão ser os materiais, se tiver só um cotonete e a água já serve, se tiver esses dois, beleza, e esse aqui, beleza também. Algumas pessoas comentaram que essa caneta, ela funcionou sem o uso da água, tá? Não tem problema, se funcionar, beleza. Até cheguei a comentar no outro vídeo se funcionar melhor. Tem celular que funciona mesmo, o meu só funciona se molhar. Tirando algumas outras dúvidas que vocês me perguntaram sobre essa caneta, primeiro, se ela risca a tela do celular. Não, justamente por ter algodão na ponta, ela não risca o celular, você pode usar aí na boa, tranquilo, que não vai ter problema, beleza? Outra coisa, se pega com película, sim, o celular tem película e eu uso com a película e pega normal, tá? Então respondido? Beleza, vamos fazer nossas primeiras. A primeira delas, você não vai precisar fazer nada. Eu acabei molhando minha folha de fundo aqui, então vou fazer um negócio mais inteligente. Eu vou colocar meu copo d'água aqui e vou mostrar pra vocês. A primeira canetinha com cotonete, ela não vai precisar de nada, você precisa simplesmente do cotonete e da água. Então essa aqui de todas que eu vou fazer hoje é mais fácil. Você simplesmente molha. A questão de molhar, galera, você tira o excesso aqui. Não, não estraga o celular, pode ficar tranquilo. No meu caso, o meu celular só funciona se eu segurar na ponta do algodão. Então aqui, ó, se eu segurar, ele vai pegar normal. Eu, como eu não tirei o excesso, acabo molhando um pouquinho a tela, mas não tem problema nenhum. Tira o excesso, único porém que você tem que segurar na pontinha aqui, mas ele é bem preciso, porque até então o cotonete tem a ponta bem fininha, então pega de boa, tá vendo? Então já temos uma primeira excelente alternativa aí, facinho de desenhar, cotonetinho fica bem preciso. A segunda é basicamente a mesma coisa, só que nós vamos pegar o papel higiênico, destacar uma partezinha e vamos enrolar, dobrar aqui no meio e enrolar no nosso cotonete. Por quê? Porque aí você não vai precisar segurar tão na ponta, então essa é uma vantagem. O outro você tem que segurar bem na pontinha. Aqui não, você tem que, pra enrolar, deixar uma pontinha um pouquinho pra fora do cotonete, porém ele tem que estar em cima do cotonete, entendeu? Deixa só uma pontinha pra fora do cotonete e enrola. Tem que estar em cima do algodãozinho do cotonete. Enrolou, bom é ficar bem presinho, o meu não ficou tão preso, mas tá beleza. Beleza, voltei meu celular aqui, vou molhar, molho um pedacinho do papel higiênico também. Essa aqui é a vantagem, que você pode segurar um pouquinho mais pra cima. Molhou, tirou o excesso aqui, pra não ficar pingando na tela do celular. Só tirar o excesso, lembra? E, voilà! Funciona e é bem preciso, porque o cotonete é fininho na ponta. Então, essa aqui é uma alternativa melhor que a primeira, eu acho, porque você pode segurar um pouquinho mais pra cima. Se você enrolar bem, pode até colocar uma fitinha na ponta, ele não fica dançando na sua mão. Eu não enrolei tão bem assim, mas mesmo assim, ó, já deu pra desenhar legal. Se parar de funcionar, você vai lá, dá uma molhadinha, tira o excesso e vai lá. Muito mais preciso do que desenhar com o dedo. A terceira opção de canetinha com cotonete é justamente com papel toalha. Você vai cortar um pedacinho de papel toalha aqui e vai fazer a mesma coisa. Na verdade, é o mesmo procedimento, né? Porque o papel toalha, ele aguenta um pouquinho mais de água, né? Mas, às vezes, você tem o papel toalha na sua casa, mas eu fiz e resolvi fazer com papel higiênico também, porque não é todo mundo que tem papel toalha, né? É muito comum ter papel toalha, né? Toda hora, né? E limpar a bunda, todo mundo limpa. Então, a hashtag limpe a bunda na quarentena, eu sei que todo mundo vai ter papel higiênico em casa. Então, por isso que eu resolvi fazer com papel higiênico. Mas o papel toalha, ele segura melhor a água, né? Então, eu vou enrolar aqui. Se eu não tiver o cotonete, que eu acho difícil, eu acho que deve ter. Se eu posso colocar o algodão só e enrolar com papel no lápis, pode também. Funciona, né? Então, você pega o seu lápis lá, a sua canetinha, põe o algodão na ponta e enrola com papel, que tá beleza. Deixa eu pegar o celular de volta. Celular aqui. Água aqui. Vou molhar. Mesmo esquema do papel. Molha até um pouquinho mais. Tira o excesso. Vamos ver se funciona. Perfeito. Tranquilinho, ó. Funcionando. Legal. Agora, pra provar que funciona mesmo, não adianta eu vir fazer só uns riscos. Eu vou ter que fazer um desenho, correto? Então, vamos lá. A partir de agora, eu tô capturando a tela do meu computador, como vocês podem ver aí do lado direito, pra ficar mais fácil vocês verem o que eu tô desenhando. Então, eu vou provar que funciona. Que o lance é esse. Deixa eu dar uma molhadinha. Parou de funcionar. Só vai lá. Molha. Tira o excesso. Mas fica tranquilo que não estraga o celular. Eu tô usando. Eu usei até no vídeo pra fazer animação, que é um vídeo que vocês gostaram, que é do flipbook. Dá uma olhada lá. Tirar um pouquinho o brilho da tela do celular. Pronto. Acho que ficou mais fácil pra vocês enxerguarem. Dá uma olhada no vídeo do flipbook que eu faço usando essa canetinha aqui, ó. E tranquilo, meu celular tá inteirão funcionando. Fiz uma camada nova pro rascunho. Vou fazer um desenho simples aqui. Deixa eu pegar meu brushzinho. Ah, tá certo. Só vou trocar a cor pra fazer o rascunho. Vou fazer o rascunho de vermelho pra não confundir. Ó, pega muito bem. E assim como a nossa caneta caseira, ele é bem preciso. Posso usar ele até um pouquinho de lado. Aquele esquema, não esquece. Parou de funcionar. Vai simplesmente, molha um pouquinho e volta. Eu acho mais fácil do que desenhar com o dedo, de verdade. Com o dedo eu acho que eu não tenho precisão nenhuma. Não sei se acostume, mas eu não consigo. Falaram pra eu tentar desenhar com o dedão. Eu fui tentar. Não... Não deu certo. Agora a caneta, eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que me marcou no... No Instagram que fez a caneta e funcionou e ficou muito legal. Então obrigado pra galera aí. Quem quiser me marcar no Instagram aí. O Instagram vai estar aí na tela agora. Me marca lá que eu compartilho a caneta e os desenhos que vocês fizeram com essa caneta pra galera ver. Outra coisa também, galerinha. É... Se você gosta desse tipo de vídeo, onde eu trago coisas diferentes, ensino vocês fazerem coisas pra vocês treinarem desenho em casa. Ou materiais pra vocês usarem em casa. Que nem o caso dessa caneta aí. Já deixa seu like, compartilha o vídeo. E se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva, beleza? Rascunho tá pronto. O que que eu faço aqui? Venho na minha... Vou vir aqui na minha camada do rascunho. Diminuir a opacidade. Ah, antes que me perguntem, o programa que eu tô usando é o Ibis Paint, tá? Então era um programinha de graça aí. Então todo mundo pode usar também. Agora eu vou começar a fazer o contorno do meu desenho. O que que aconteceu? O que que aconteceu aqui? O que que eu fiz de desgraceira? Tirei a opacidade... Ah, tá, tá, tá. Fiz besteira aqui. Fiz besteira. Tô fazendo na mesma camada do rascunho. Tenho que criar uma camada nova. Beleza, agora vai. Uh, garoto. Eu tô adorando fazer esses vídeos no celular. Eu tô achando muito divertido fazer. E a galera tem gostado demais. Essa semana, então, vai ter mais animação. Vou dar um spoiler aqui pra vocês. Essa semana vai ter um tipo de animação, só que dessa vez não vai ser no celular. Eu falei no vídeo passado que tipo de animação que é. Quero ver quem que acerta. Então o spoiler tá lá. O vídeo que vai ter de animação essa semana no canal. Vocês me pediram muito, muito mesmo. Foi um dos vídeos, assim, que a galera massacrou de pedir. Eu fui atrás de ver como é que era. E além de fazer, eu vou ensinar vocês fazerem. Quem adivinha aí que tipo de animação que é, comenta aí. Eu vou dar coração em todo mundo que adivinhar que tipo de animação que vai ser antes do vídeo. Obviamente ir pro ar, né? Pro vídeo da animação ir pro ar. Então todo mundo que acertar, eu vou dar coração aí, beleza? Tô fazendo um desenho em cartoon bem simplinho. Era só pra provar pra vocês que a caneta funciona. E dessa vez, eu sei que foi poucas pessoas que falaram que não tinha um negócio em casa e tal. Enfim, até que tinha um número considerável. Mas eu não vou dizer que é pouca, pouca também. Agora não tem desculpa, porque eu tenho certeza que os equipamentos dessa outra caneta aqui vocês vão ter. E, aparentemente, está funcionando muito bem, né? É mais difícil que segurar que essa, porque essa aqui tem um formato mais parecido com lápis. Obviamente esse aqui é mais fácil de segurar, mas tá dando super certo até agora. Galera, agora vamos aproveitar que a época de quarentena tá em casa. Vamos fazer um quiz aí, né? Um joguinho de pergunta e resposta. Tem algumas informações aqui que eu já falei no canal. E quem responder certo também, durante esses primeiros dias do vídeo, eu vou... Nossa, eu queria fazer uma aranha aqui. Não ficou nada a ver com uma aranha essas trecas aqui na ponta. Isso aqui é porque eu fui na Disney uma vez com a Helena e tinha uma toquinha... Sabe o Huggy Buggy do... Estranho do Jack? Tinha uma toquinha dele que tinha uma aranha na ponta pendurada assim. E eu fiquei com vontade de desenhar essa toquinha que eu achei... Eu não usaria a toca do bichinho pendurado na minha cabeça, porque eu acho que ia ficar meio estranho, né? Na real. Mas eu falei, nossa, pra desenhar, essa é fera. Uma que eu sou muito cabeçudo e ia ficar parecendo aquelas toquinhas de judeus, sabe? Que fica só em cima da cabeça. Mas pra um desenho eu acho que ia ficar fera. E de fato ficou, eu gostei. Ah, o que eu tava falando do quiz. Deixa eu tomar uma água. Calma aí, calma aí. Primeiro quiz, essa aqui vai ser uma pergunta que eu já falei em um vídeo de resposta, mas eu quero saber se vocês estão por dentro, né? Como o canal tá fazendo algumas coisas de animação, stop motion e tal. Quantos tipos de animação vocês acham que existem? Quantos tipos de animação existem? E se você for uma pessoa disposta a encarar o desafio da minha questão, manja de responder perguntas, quais são elas? Então vamos lá, quantos tipos de animação existem e quais são elas, beleza? Então essa aqui é a pergunta número 1. Agora eu vou fazer uma pergunta do canal, que eu quero saber se vocês estão ligados. Qual que é meu apelido? Antes eu não usava o canal no meu nome. Tanto é que eu começava o vídeo, os vídeos antigos, não falando o meu nome, falando o meu apelido. Qual era meu apelido? Qual é meu apelido? Na verdade é que agora eu uso meu nome, porque eu gosto do meu nome, né? Não é um nome bonitinho, Diogo. Eu gosto do meu nome, Diogo. Se eu tivesse uma granja, eu ia pôr granja de ovo. Nossa, puta, piada zoada. Piada, momento piada zoada do vídeo. Mas enfim, então, mas qual que é meu apelido? E outra, qual é o primeiro? É, fala qual é o primeiro vídeo do canal, mas é fácil, a pessoa vai olhar lá antes de responder. Mas vamos brincar na honestidade. Você sabe qual foi o primeiro vídeo do canal? Se você souber, comenta aí, beleza? Então são três perguntas. Uma mais técnica, pra ver suas habilidades aí, né? E duas sobre o canal. Primeiro, então, qual é os cinco tipos de animação diferentes e quais são elas? Se você manja aí. E a outra pergunta é qual é o meu apelido? E de cabeça, sem olhar no final, sem olhar no canal, qual é o primeiro vídeo do canal, beleza? A toquinha do Uggie Buggy que eu vi lá na Disney, né? Desse bichão aí, ela era meio beige, mas eu pintei a pele meio de beige, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar a cor do toquinho e vou colocar tipo um roxo bem clarinho. Que eu acho que vai ficar massa. Tô gostando de desenhar com esse negócio aqui. Na verdade, antes de eu começar a fazer os vídeos, eu cheguei a comentar com vocês. Eu acho que eu nunca tinha desenhado no celular. Primeira vez que eu peguei pra desenhar no celular, foi justamente pra fazer o vídeo desenhando no celular aqui do canal. E eu descobri um negócio que eu achei muito divertido, né? Porque é prático de fazer, você pode fazer em qualquer lugar. E é isso. Por enquanto, o Wibs Paint é o aplicativo que eu tô mais gostando de desenhar. Muita gente comentou que o Autodesk era melhor. Eu testei o Autodesk, mas eu testei pouco. E por enquanto o Wibs Paint é da hora. De animação, eu tô gostando daquele que eu fiz o penúltimo vídeo do canal aí, que foi o Flip... Flip... Flip a Clip? Flip a Clip. Tava falando o nome errado. Esse aí, por enquanto, também de animação foi o que eu mais gostei. Se vocês tiverem aí também em recomendações, manda pra nós. Que esse aí eu em breve vou trazer mais também aqui no canal, que eu tô doido pra fazer. Enfim, eu tô gostando dessa parada de animar. Voilá! Desenho finalizado. Como eu comentei pra vocês, era mais pra testar a caneta. Mas eu gostei do desenho, achei que ficou simplinho, mas ficou bonitinho. Peço a ajuda de vocês pra compartilhar esse vídeo e mandar pra galera aí. Porque o primeiro vídeo foi muito bem, mas como talvez a pessoa não tenha o material, né? O papel alumínio na casa dela, enfim, aí não tá podendo sair pra comprar. Então compartilha com a geral aí pra fazer, pra todo mundo se divertir, poder desenhar junto. As canetinhas que vocês fizerem em desenhos, que vocês fizerem em marca no Instagram, que eu compartilho lá. Vão umas considerações, né? Enfim, no caso aqui as três são iguais, né? Essa primeira aqui que não tem nada, que é só molhar na água pra funcionar. É ruim que você tem que segurar bem na pontinha, mas é uma alternativa melhor do que desenhar com o dedo, na minha opinião. Porque eu não gosto de fazer o desenho com o dedo, beleza? Eu não gosto muito. Eu acho que não fica tão preciso, não sei se meu dedo é gordo na ponta, não sei, mas não fica tão preciso. Entre essas duas elas são iguais. Eu usei o papel com a toalha porque ele não desbeiça tanto na água, mas enfim, entre as duas são iguais. Achei que funciona super bem. Esta aqui ainda é a minha favorita. Não esquece que o link pra ver ela tá no final do vídeo aí, né? Ela é a minha favorita porque como ela tem a pontinha de um lápis aqui, ela acaba sendo um pouquinho mais precisa. Na verdade a precisão não muda tanto. Ela é a minha favorita principalmente pelo jeito de segurar pra desenhar, né? Então eu acho que ela é a minha favorita. Eu sou canhoto, vou ter que segurar assim. Eu acho que ela é mais fácil pra desenhar, porque parece mesmo que você tá desenhando com lápis. Porque ela foi feita em cima de um lápis, enfim, essa aqui ainda é a minha melhor. Mas essa aqui é uma alternativa que eu sei que não tem desculpa, todo mundo vai conseguir fazer. E eu quero ver vocês desenharem no celular aí. Quero ver o que vocês vão aprontar, me marca lá que eu tô curioso pra ver a arte de vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido, que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma maneira. Principalmente nessa época difícil que nós estamos vivendo aí. Vamos tentar aproveitar esse tempo pra estudar, pra se divertir, pra desenhar, fazer tudo de melhor aí pra ocupar a cabeça, beleza? Então é isso aí, daqui uns dois dias eu volto. Abraço, até mais, tchau, tchau.